Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aziza, idealizadora desse projeto, do Projeto Respetivas. E é com muita alegria que eu estou aqui para agradecer a todos vocês. Cada um que abraçou esse projeto. O sucesso dele só acontece porque você abraçou o projeto. Então, agradecer aos meus colegas. Espero que vocês estejam gostando das aulas deles também. Lembrando que essas aulas vão ficar disponíveis até 15 de julho. Então, você tem bastante tempo para assistir, para fazer anotações, para repetir, para fazer aula várias vezes. Mas, todo o valor arrecadado vai ser direcionado para o SOS Gatinhos. E talvez para algum outro abrigo. Dependendo aí do valor, do fechamento, de quanto que a gente vai conseguir arrecadar. Gente, depois, eu gostaria que vocês seguissem o SOS Gatinhos. Compartilhassem as coisas deles, curtissem, comentassem. Porque isso ajuda muito eles a alcançarem maior visibilidade. E, dessa forma, eles acabam conseguindo mais adotantes. Lá tem muitos gatinhos. Não conseguem pegar mais gatinhos, enquanto os que estão lá não encontram um lar. Então, a gente acaba ajudando também, dando visibilidade ao perfil deles. Está no Instagram, arroba SOS Gatinhos. Acho que para cima vai ser feito. Tá bom? Então, meu tema de aula vai ser técnica para percussão. Então, eu escolhi um pedacinho de um solo. Peguei desde o comecinho. Acho que a gente vai conseguir fazer aí cerca de um minuto e meio. E espero que vocês gostem, tá bom? Eu vou dividir aqui com vocês, aqui a princípio. Eu separei algumas coisas para a gente conversar rapidinho sobre. Então, o solo de percussão é um estilo que o público costuma apreciar bastante. Porque eles ficam vendo aquela agilidade da bailarina, a precisão, a energia, é um momento de euforia. E costuma encantar muito o público. Desde que ele seja bem executado, os movimentos estejam limpos, junto com a música. Que a bailarina consiga fluir, que ela não pareça tensa. Eu anotei aqui que é necessário sintonia entre o que você ouve e o que a pessoa vê, o público vê. É legal a gente desenvolver carisma, agilidade, domínio, controle, criatividade. Pensar bem entre as transições de um... Porque tem solos que mudam bastante o ritmo. Então, prestar atenção nessas transições quando elas acontecem. E... É isso. Vou falar rapidinho, né? Porque a gente tem só uma hora. Então, eu vou saltando aqui de um ponto para o outro. Bom, então, os elementos que valorizam o solo de percussão. Agilidade. Precisão. Dissociação. Repertório. Barra criatividade. Expressão. Deixa eu voltar no outro lado. Então, para a gente conseguir agilidade, é necessário a gente ter disciplina para treinar, para repetir, estudar o movimento, até ele ficar limpo. E quando o movimento está limpo, aí a gente começa a brincar com aceleração. Porque, caso contrário, essa aceleração, ela pode sujar o movimento. Porque a gente trabalha com movimentos sobrepostos muitas vezes, né? O sobreposição, enquanto o quadril está, por exemplo, fazendo um chime, ele também está desenhando um oito. Então, e isso é necessário, tanto o trabalho com dissociação, o trabalho de coordenação motora, quanto o trabalho com agilidade. Eu separei, gente, esses itens aqui, para ficar mais fácil de falar de cada um deles, mas eles acontecem ao mesmo tempo. Eles são interdependentes, complementares. A precisão, né? Então, a gente tem agilidade, que tem a ver muito com a velocidade, com que a gente realiza o movimento, sem perder qualidade. E a gente tem a precisão, que é ter consciência do tamanho do movimento que a gente quer ele realizar. É pequena, é grande, é pesado, é leve, é acelerada. A precisão, ela está incluso, o tempo está incluso nela, né? O lance da velocidade. Mas são todos esses itens ao mesmo tempo. E eles precisam estar claros para você, para depois eles ficarem claros para as pessoas que assistirem você. Também precisa de treino, também precisa de repetição. Dissociação, isolamento de partes do corpo com consciência. A dança do ventre, ela é muito, tem muito isso, né? Na dança do ventre. A gente trabalha movimentando, às vezes, várias partes do corpo ao mesmo tempo, mas cada um com uma ideia, né? O braço pode estar ondulando, enquanto o quadril pode estar tremendo, enquanto o tronco pode estar fazendo alguma marcação. Então, mas a gente trabalha também com essa coisa de agora é só o quadril, agora é só o peito, agora são só os ombros, agora é só a cabeça, né? Esse trabalho de dissociação que exige da gente um mergulho no trabalho de consciência corporal. Prestar atenção em um ponto e isolar esse ponto não significa esquecer as outras partes. Isso é uma coisa muito comum que acontece. Às vezes, é tanto o esforço que a gente faz para conseguir isolar uma parte que a gente tensiona os ombros, que a gente faz uma caretinha, que às vezes a gente perde a postura das pernas, a gente esquece da direção que a gente está se propondo a realizar o movimento. Então, eu sempre dou um exemplo de quando a gente quer pôr uma parte do corpo em evidência, como se você acendesse uma lanterna naquele ponto. Ele fica mais iluminado, mas as outras partes do corpo também recebem luz. Mas o foco vai estar em uma determinada região. Então, pensar nisso. Quando a gente isolar uma determinada parte do corpo, a gente continuar lembrando das outras, levando luz para essas outras regiões. E essa luz vem através do trabalho de consciência, consciência do corpo. Precisamos, somos um todo, precisamos desenvolver consciência corporal, trabalhar bem com as dissociações e trabalhar sempre em harmonia. Coordenação motora desenvolvida, ter uma coordenação motora. A coordenação motora a gente sempre pode melhorar. Sempre pode melhorar. Repertório, o lance de ser criativo, de não ser cansativo. Ter um leque de opções de passos para que o solo não fique cansativo, nem monótono ou previsível. Também não é necessário a gente inventar milhares de coisas. E a minha sugestão, quando a gente está fazendo um solo inteiro, a gente vai fazer só um trechinho hoje. Mas é poder colocar quadril, tronco, um momento para girar, ou brincar com o uso do espaço, nem que seja virando um pouquinho, utilizar os braços. E a expressão, acho que eu já falei para vocês, que às vezes o esforço e a atenção deixam aquela expressão meio apagada ou carregada. Então, tenta desenvolver tranquilidade, confiança, para que os movimentos... Tranquilidade e confiança nos seus movimentos, para que a expressão possa florescer naturalmente. concentração e atenção ao invés de tensão. Trabalhar espontaneidade, naturalidade, todos nós temos, mas às vezes a preocupação em realizar o movimento apaga a nossa expressão ou deixa ela tensa. Mas isso é tudo coisa que a gente vai trabalhando com o tempo. Mas a gente procura treinar desde a aula mesmo, procurando relaxar e pelo menos relaxar o rosto. Não precisa ficar sorrindo o tempo todo. Mas é legal ter consciência, levar a consciência para o rosto também. Coloquei aqui... A estrutura básica do solo de percussão costuma ter uma base rítmica onde as frases são desenvolvidas. Então, sei lá, se a gente tem de base uma que soma... Essa base. E por cima, o solo, as frases. Isso muitas vezes é repetido duas vezes, quatro vezes. É o mais comum, duas e quatro. Mas a gente encontra até aqueles solos mais previsíveis que repetem até oito vezes. Então, normalmente, a repetição é pelo menos duas vezes cada frase. Às vezes, a base rítmica sai, fica só o rush. Inúmeros ritmos podem aparecer no solo de percussão. Aqui, gente, eu coloquei algumas dicas de braços, mas a gente vai utilizar hoje o mínimo. Postura... 15 para as três. A postura com os braços abertos paralelos ao solo é o que a gente vai utilizar hoje para eu poder conseguir dar mais movimentos para vocês. Quanto mais elaborado a gente vai fazendo, mais tempo a gente precisa para estudar cada um dos trechos. Ok, gente? Acho que é isso. Nós temos... Eu tirei aqui a imagem de alguns. Alguns instrumentos de percussão. Aqui o derbach. O duff. pandeiro, né? A gente pode chamar. O derbach tem lugares que a gente ouve como o Darbuca, como o Tabla. Tem do Rola, tem os Snuji's. E tem outros, muitos outros, né? Tem pendir. Tem vários instrumentos de percussão. Hoje em dia, aparece até bateria. Gente, me perdoem aqui, que eu não sou muito acostumada a ficar olhando para a câmera. Eu acabo olhando para mim, para as coisas, mas eu estou aqui, tá bom? É isso. Então, eu vou interromper o compartilhamento para a gente dar início à nossa aula, tá bom? Nós vamos começar a crescendo. Vai ser um acessamento rápido. E eu vou deixar o solo rodando aqui, para a gente já ir acostumando com ele, tá bom? E aí, tá bom? E aí, tá bom? E aí 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 E aí